Música Fica pra ouvir a cara Fimando aqui, será? Vai lá na casa! Não cai não, moleque! Não cai não, moleque! Vai lá na casa! Tá com a mulher aqui, né? Vamos lá, vamos lá! Os macabos já estão fazendo macabinhos Também, Betinho! Eles estão na frente, e estão na Ilha dos Babuín O que mais eles iam fazer? Olha pra roda, brava! Tem razão, amiga! Mas eles vêm tão novinhos! Olha aquele lado da igreja! Veja quantos pássaros! Como será que eles iam? Como será que eles iam? Olha! Olha! Nos últimos anos, 30 mil árvores! Milhares de pássaros! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos a esforçar o chão! Não sei se que eu fiz uma 맞ta! Deixa eu dar isso pra você! É muito bom! bebe a garrafa... Não sei se que eu fiz duas vezes, tudo será muito bom! Eu tenho que ir trazendo uma ejerção... O que é isso? O que é isso?